Até a próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro, estão abertas as inscrições para o edital de apoio a seis curta-metragens dirigidos ou produzidos por negros de 18 a 29 anos. O investimento chega a R$ 100 mil por filme. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.